Música 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 Olá João! Olá Olá! Nós tínhamos que saber como é que nasceu esse gosto pela música. Ok, então, eu sempre ligado ao facto de eu gostar de ouvir música. Nunca recebi uma coisa separada do gosto de ouvir música. Quando era pequenino, eu ouvia muita música diferente em casa. E nessa altura só ouvia, não tocava. Depois comecei a tocar piano, comecei a ouvir música diferente. E, potavelmente, as pessoas mostravam aos professores, aos colegas. Mas quando comecei a tocar baixo elétrico, a mesma coisa. Comecei a ouvir Jean Pastore, Jean Pati. Pronto, música diferente. Quando comecei a tocar com o trabalho, a mesma coisa foi para o clube. E comecei a ouvir outro tipo de música. Que os meus colegas mostravam, os meus professores. E quando comecei a escrever música, comecei a ouvir outro tipo de música também. Ou seja, esse gosto esteve sempre ligado ao gosto de ouvir música. E não necessariamente ao gosto de tocar música. Foi como consequência de gostar de ouvir música. É um bocado como nós também. Nós também viemos uma onda mais rock, metal. E quando chegámos aqui, começámos a ouvir jazz. Jazz. E o jazz começou a apetencer ao nosso repertório. Que ouvimos do dia a dia. E aos quantos anos é que pegaste no teu primeiro contrabaixo? Ok. Não sei ainda quando estava no secundário. Tive algumas aulas na Academia de Amadores de Música de Evra antes de fechar. Mas pronto. Foram duas ou três aulas. E depois é que eu fechou. E fiquei três anos até voltar a tocar contrabaixo. Porque eu nem sequer tinha contrabaixo na altura. Eu tocava contrabaixo na escola. Ou seja, tive meia dúzia de aulas e depois voltei contrabaixo elétrico. Então, este clube é que voltei mesmo a tocar contrabaixo, certo? Por que escolhias de estudar para fora? Porque na altura em que eu tomei essa decisão só havia uma escola de exterior em Portugal, que era a Esmaio. E não tenho nada contra a Esmaio. Agora é Esmaio. Mas achei que seria mais produtivo sair da zona de conforto e ir para fora. Tanto de experiência pessoal como de educação era mais enriquecedor. E tem senhores voltar a Portugal nos próximos anos? Sim. Ou seja, eu fui para Amsterdão em 2006 e fiz lá a licenciatura. Depois voltei para Portugal em 2010 e fiquei aí seis anos. E agora voltei a sair para estudar. Mas a verdade é que eu continuo a ir muito aí para trabalhar. Ou seja, eu não sei se vou voltar a viver em Portugal ou não. Mas vou continuar a tocar muito em Portugal e a trabalhar muito em Portugal. Mas ainda não sei, ainda não sei se vou voltar, se vou ficar aqui, se vou voltar de qualquer ano. Ainda muito cedo para decidir essas coisas. Nós somos dois alunos de contrabaixo. Poderias dar-nos alguns conselhos sobre a nossa vida futura enquanto músicos e instrumentos? Músicos no geral? Sim. Como já deve ter percebido, não há muitos contrabaixistas, não é? Exato. 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 E isso é bom por um lado, porque há trabalho, mas por outro lado é um problema porque é muito fácil desviar a atenção do progresso e da evolução musical neste mundo. Por isso, o único conselho que eu vos posso dar é apontem sempre para cima e trabalhem o máximo que puderem no instrumento e na música. Ou seja, se começam a ter concertos é só uma motivação para trabalhar ainda mais, que é para terem ainda mais concertos, etc. Mas é isso, trabalhem o máximo que puderem e hoje são o máximo de música diferente possível também. Não são só um certo tipo de jazz, ou só um certo tipo de rock, ou para tentar ouvir tudo. Fala-nos um pouco sobre as tuas fases enquanto músicos, se tens aqueles momentos também em que não tens vontade de tocar e tentes fazer uma pausa durante um tempo, vontade de tocar... No início isso não me acontecia. Quando eu saia a estudar contrabaixo, estava, estava, pá, ia-me deitar à noite, ansioso para que a noite passasse para no dia a seguir voltar a estudar contrabaixo de manhã. Ou seja, andava, vivia para aí sete anos obcecado com música, com contrabaixo, disse, pá, só queria estudar, só queria tocar com o sol, não sei o quê. Por isso não tinha muito essas questões de querer fazer uma pausa, ou será que faz sentido, ou não sei o quê, porque não pensava, na altura não pensava muito nisso. Ou seja, queria ser o melhor contrabaixista que pudesse ser. E depois quando comecei a escrever música e comecei a pensar, pá, porquê é que posso escrever esta música? Se é legítimo escrever a música que escreve, se não é legítimo, se faz sentido culturalmente ou se não faz sentido culturalmente. Então, a partir daí é que começaram mais a aparecer crises, pá, se calhar um pouco antes disso, se calhar um pouco antes de começar a escrever a minha música. Escrever a minha música foi uma, foi uma consequência de uma dessas crises. Ou seja, eu percebi que não fazia sentido me voltar a tocar stand-up, profissionalmente ou artisticamente ou o que é que seja, porque é uma música americana, afro-americana, que começou nos anos 20, e eu sou um branquinho português em 2017, por isso comecei a pensar se faria sentido, é a mesma coisa do que teres um senegalês que é cantor de fado. É estranho. O que não quer dizer que ele não possa cantar fado e não possa gostar de fado. Agora, se há uma legitimidade artística e cultural, provavelmente não há. E para muita gente isso não interessa, mas para mim interessa. Interessa-me muito o que eu faço para que faça sentido culturalmente, senão podia ser eu a fazer como podia ser outro gajo qualquer. E concertos em Portugal, próximo? Concertos em Portugal. Então, eu vim para cá hoje, hoje tenho concerto cá em Copenhaga, mas amanhã vou para Portugal, porque estou quarta-feira com o Luísa Sobral, a cantor, não sei se sabe quem é. Ficamos em Portugal, estamos agora a apresentar o disco novo dela. E depois, na Casa da Música, para a Semana, com ela. Depois toquem fado no Teatro de Letras com o Muldrupo e com o Pedro Branco. E agora este mês em Portugal acho que é só isso. E depois há mais coisas, tipo o Luísa Sobral, a albergaria à velha e... pronto. Achas que devemos, mesmo não gostando de um certo tipo de música, ou estamos de toda a variedade da música, mesmo que não nos chame muito a atenção, mesmo que não seja boa ou vai assim? Sim, nem que seja para perceber, para ter a certeza que não gostam, ou que não faz sentido, ou que é má. Ou seja, quando eu digo que tem que ouvir o máximo de música, é conhecerem o máximo de música possível. Porque tu não podes gostar de uma coisa, ou não gostar dessa coisa se não a conhecer. Por isso, há assim que sim, acho que tens de ir à procura tudo, ouvir tudo um pouco pelo menos, e perceber se gostas ou não. Mas se não gostas de uma coisa, acho que não deves insistir, não faz sentido. Em relação ao baixo elétrico, que estilo de músicas é que ouves? Rock, Metal? Neste momento não tem tanto a ver com estilos de música, mas tem a ver com baixistas. Há alguns baixistas que eu gosto muito. E são quase todos baixistas de rock. É o Pinho Paladino, sabe quem é? Neste não. Pinho Paladino, ele toca com... Hoje em dia toca com os The Who? Sim. Já são velhinhos, pronto. Toca com o John Mayer. Conheço. O Clube de Angelo. Conheço. É um gajo de hipó. Toca com o Oi Argro. É incrível. É incrível. É incrível. E também gosto de um gajo chamado Tim Lucevo. E toca com um guitarrista que é o Wayne Krantz. Um guitarrista de profusão. Toca com o Marco Juliano, muito. Um guitarrista, toca... E mais. Uma banda chamada Tedeschi e Trucks Pants. Também é uma banda de rock americana. É incrível. Entre o baixo e o contra baixo, se tem... Se gostam de mais um ou do outro. Qual é que tem para nós, lá no futuro, qual deles é que dá-me um benefício? Se devemos falar dos dois, variedade nos dois. Eu acho que depende daquilo que vocês querem fazer. Eu gosto muito de tocar... Tocar rock e pop, não é? E também gosto muito de tocar jazz. E lá está, no meu caso é bom saber tocar os dois. Bem, não digo que tens de ser um virtuoso nos dois. Mas tens de perceber os fundamentos de cada um deles. Porque apesar da função ser a mesma e da afinação das cordas serem a mesma, são instrumentos completamente diferentes, tecnicamente. E acho que é importante perceber essa diferença. Saber como é que dás a volta, como é que... Passar um concerto tem que teres de tocar os dois, por exemplo. Como é que fazes a mudança de mindset de uma música em que estás a tocar contra baixo para a outra em que estás a tocar baixo elétrico. E comigo, acho que a coisa mais difícil tem a ver com a resposta de um instrumento. Enquanto no contra baixo eu toco uma nota e a nota leva meio segundo a sair, não é? Porque a corda tem que vibrar, a vibração tem que passar pelo cavalete, tem que vibrar o corpo e só depois é que sai. A nota é no baixo elétrico que tu tocas e mal o kick-up capta a vibração da corda, o som sai. Ou seja, o ataque no baixo elétrico é muito mais rápido do que o ataque no contra baixo. E essa foi uma das coisas que me gostou mais a habituar. Porque se queres ser preciso com o tempo, tens de tocar de forma diferente no baixo elétrico que nunca trabalhes. Porque só que da mesma maneira vais estar sempre a tocar muito à frente no tempo, num ou muito atrás no tempo no outro. Por isso é preciso conhecer bem os básicos do instrumento. Em relação à composição de originais, eu agora estou a compor originais com uma banda minha de rock. Queria alguns conselhos sobre como compor, as melhores formas, alguns exemplos. Eu acho que o melhor a fazer, o mais honesto, e o que faz com que a música sou o melhor, é difícil. Mas é tu ouvires o que é que tens na tua cabeça. Imagina, sabes que queres começar com um acorde de Dó maior, queres começar com uma música aí. Tenta descobrir a primeira nota da melodia, e a partir daí canta, canta e tenta descobrir qual é que é a melodia que gostas mais. Mas acima de tudo, as melodias têm que ver da voz e não do instrumento, estás a ver? Sim. Porque o instrumento, o que ele faz já é uma emulação da voz. E se tu estás a tentar fazer uma melodia através de uma coisa que já está a emular a voz, estás a arranjar uma melodia entre ser a mão, estás a ver? Por isso, se o cantar quando estás a compor, é meio caminhandado para a coisa correr melhor. Ou o que queres cantar e canta isso e tenta ver se funciona, se gostas, se não gostas. Se não gostas, canta outra coisa, se gostas, grava isso e tenta descobrir a continuação. Mas basicamente é isso, canta. Para nós cantarmos melhor. Obrigado, João. Obrigado eu. Adeus. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, João. Tchau. Tchau.